Os membros da Assembleia Municipal da cidade de Climane reúnem-se nos espaços de habilidade entre os dias 14 e 15 de dezembro do ano em curso, na sua décima sessão ordinária, quinta do ano, para debater os seguintes pontos de agenda. Proposta de revisão do orçamento do Conselho Municipal de Climane para o ano de 2015. Relatório da Assembleia Municipal do segundo semestre de 2015. Revisão do organigrama do Conselho Municipal de Climane. Plano de atividades e orçamento do Conselho Municipal para 2016. Plano de atividades e orçamento da Assembleia Municipal para 2016.